E depois da festa? A 100ª vez, você não é igual a todos e há regras. Eu não pedi ser diferente. Eu só quero sair e ter amigos e ser como as outras meninas. Você nunca será como eles. Você precisa se acostumar a isso. Boa noite. Bendito. Estou na próxima porta. Não sei se você precisa de nada. Será que a cor daquilo é porque... Porque eu meti a medo a ouvir Rock? Pular com o colo. Tocar guitarra. Resumir o colo. Bem, já cheguei a ter frustração. Vamos lá para chatear o colo. Ou será que é melhor acalmá-la? Não. Não, não era isso que eu queria fazer, pá. Ouvi, Nicole? Que fico, deixe-me sair! Ei, não pedi-se. Ok, Jodi? E aí E aí E aí E aí Dom It's Saturday night And I'm locked up in here I just want to go out and have some fun I can't do it, babe There's the rules Vamos ver se convencemos. Não, estamos conectados. Ei, Jodi, você sabe melhor do que usar Aydin quando você é frio. Não dá para fazer nada. Está a começar a querer partir tudo. Como é que eu saio daqui? Isto é uma janela. Não, não quero partir o monitor. Estou pronto? Você está pronta? Você está pronta? Eu espero. Porque você tem que limpar tudo. Você está pronta. 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 Mas... você entende, certo? Eu só... eu preciso sair de noite. Sim, eu sei. É muito tarde para voltar agora. Está fechado. Claro que está. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Claro que está. É bom que ele não seja despedido por causa dela. Está fechado. Então, Cole? Jodi? Está fechado para a daytrip, não é? Cole está me levando para ver os filmistas. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Eu não sei se o Professor Dawkins vai estar bem com você... de ir fora no meio da noite. Por favor. Está fechado. Eu quero dizer... Eu quero dizer... É apenas um pouquinho de minuto. E Cole está comigo. E... Eu... 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 Eu nunca vi uma estrela de filmagem. Eu nunca vi uma estrela de filmagem. Tudo bem. Vamos lá. Eu pretendo que eu nunca vi você. O que é, Cole? 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 Ele não se sentiu muito a falar hoje. Eu acho que... sua mãe morreu ou algo. O que é? O que é? Ele... Ele perdeu a voz. Eu acho que é como um... Um, um based coaching o vírus . O vírus é mais do que eu dei contato contra eles na realidade Qual mais Ceho para ficar松 ankurando. Você deveria estar em casa na cama, se terem que seja amor na vida. Afinados nos assuntos seguintes. Entende。 Sia, Agora, Não, não. Não, é melhor que não vá ele ao avalente. Ah, ela não conduz, porra. A única teenager na América que não conduz. Ah, ela 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 não conduz. Jesus Cristo, o que é isso tudo? Acho que sei exatamente o que é isso tudo. Mas que era preferível. Eu te disse não de ir e você me desobedi. Sabe o quão perigoso foi para Cole e para você, Jody? É pá, era preferível. Para Cole em problemas era demasiado arriscado. Eu me desobedi. 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 Se calhar devia ter continuado. Não é? Nada a ver mais playfruits, não é? Isto ainda é antes da experiência? Eu não sei como dizer isso, Jody, só vou dizer. Eu e eu foram transferidos. Temos que deixar a base. Nós realmente queremos levar você conosco. Mas nós pensamos... Todo mundo acha que seria melhor para você ficar aqui com o professor Dawkins. Não, não, não. Não, não, não. É claro que nós vamos ver você quando possível. E quando você é melhor, você vai nos reunir em nosso novo casa. Ok? Eu acho que é para o melhor. Eu acho que é difícil. Eu acho que é difícil. Eu vou sair, Susan. Dê-me um minuto, Philip. Não tenhas tantas saudades. Não tenhas tantas saudades. Não tenhas tantas saudades. Isso é tanto. Ele tentou me matar, meu Deus, ele é um monstro, você ouve? Um monstro! Oh meu Deus, Jodi. Jodi, eu sei como você se sente, mas você fez a decisão correta. O que você fez a decisão? Ensem. 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 Obrigado.